O dia com a trava do papá, agora tem dois caras sem esmóis de moto Manda para a vã, 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 manda para a vã Parou, 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 parou Mas ainda conhece vocês? Ainda não conhece, pai? E aí, vagabundo? Não, tá bom, pai, mas a gente tá bom também, filho Da hora, tá firmão? Ela não sabe, né, se está de moto aí, pula, vai já ficar como? Ela já não sabe qual que é a parada, deixa eu já dar uma volta na parada aí, então É foda, né, velho? Dá uma fuzilinha, dá uma fuzilinha, eu fico Se não abaixar, porque ele tá na maldade Mas nós já vai achar que o quê? Mas eu ia deixar como? Mas eu não sei